Nossa senhora! Tchau, maravilha! Que é moleque, amante, né? Morar assim, feliz. E pode ferrar esse mundo. Tchau! Tchau! Moração, onha! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! . . . . . . . . . Amém. Quer apenas fazerätto, deixa-se no reino Ganar velho dislike ela Quer apenas fazer Another Cav 무엇 Seis A CIDADE NO BRASIL Oh aku itu Fotose Pasada parada Aku itu 식 Morro O Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL